Típico de Amazônia, de região Amazônia, a bilha, a bilha, a bilha e a bilha, abre para nós lá, a fruta e coloco na boca e deixo de 5 a 10 minutos lá para ver se me faz algum mal, muito menos alimento, por exemplo, nessa época do ano é uma época ruim de alimento, está devagar a alimentação nesse momento, podemos consumir, uma fruta que também com certeza os senhores conhecem, goiaba, gaba, gaba, o que é que eles pronuncem? Faz aquilo aí, faz aquilo aí caralho, escuta. Selva! 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 Aplausos